Música Faz pouco mais de um ano desde que contemplamos Jurassic World nos cinemas. O quarto filme da saga Jurassic Park, que foi um filme que fez parte da infância de todos que cresceram nos fins dos anos 80 e 90. O que mais chamava atenção naquela época eram os dinossauros sofisticados, ágeis e inteligentes que contrastavam com todos os outros filmes e livros acessíveis até 1993. E nós já vimos que Jurassic World não trouxe essa mesma sensação. Agora entenda o porquê disso logo em seguida. Primeiramente é importante dizer que eu sou fã incondicional de Jurassic Park, cujos filmes na infância foram determinantes pelo meu interesse na área e que acabou resultando em minha escolha profissional pela paleontologia. Portanto, não tenho nada contra a saga. Pelo contrário, eu adoro os filmes. A questão é que Jurassic Park foi uma faca de dois gumes. Primeiramente, foi excelente para divulgarmos nossa ciência com as teorias mais recentes até 1990. Porém, quando se tornou um clássico instantâneo, estagnou e bloqueou a entrada de avanços científicos na mídia popular. Ainda hoje apresentam os dinossauros com aparência obsoleta reptiliana no estilo dos anos 90. E isso não ficou só para o Jurassic Park. Espalhou-se por toda a forma de mídia. Jogos eletrônicos, filmes, livros, seriados e por aí vai. E qual é o impacto disso? Até hoje tenho debates com colegas de outras áreas de pesquisa para convencê-los de que as aves são dinossauros. Inclusive, entre paleontólogos já utilizam seus termos dinossauros não-avianos e dinossauros avianos para se referirem entre os dois grandes grupos. Para que Jurassic World tivesse o mesmo impacto impressionante em 2015 que o primeiro Jurassic Park teve em 1993, não bastam apenas efeitos especiais epiléticos, roteiros massa e atores talentosos. E sim dinossauros no estilo do século XXI, com penugens, postura, forma e comportamento aprimorados. Colin Trevorrow, que foi o diretor escolhido para a nova trilogia. Bem, eu adorei a escolha dele, um diretor de filme independente, criativo e fã da série original. Infelizmente, por causa da pressão e do saudosismo do público geral, inclusive dos fãs doentes saudosistas da franquia, ele representou os dinossauros com o look de 1993 novamente. E dentre os inúmeros erros que continuaram sendo apresentados pela série, eu separei alguns que merecem destaque. Penas e penugem. O público geral costuma dizer que se dinos apresentassem penas nos filmes não dariam medo a ninguém. Nunca estiveram tão errados em sua nostalgia. Há 10 anos apresentou-se uma descoberta de um fóssil de Velociraptor mongolienses, apresentando estrias de inserção de penas em sua una, o osso do braço. Houve uma explosão de descobertas de diversos tipos de Dromelsaurídeos, esses dinossauros raptores. Você pode saber um pouco mais sobre os raptores e toda essa questão neste outro vídeo aqui. A atual discussão da filogenia desse grupo de dinossauros é uma das mais quentes na área. Então, como deveriam ser os dinossauros corretamente interpretados nos dias de hoje? Eles pareceriam galinhas então? Por que tem penas? Não. Eu teria mais medo ainda de um dinossauro emplumado. Os raptores deveriam ser algo mais ou menos assim. Tiranossauroides também têm sido encontrados com penas. Foi o caso do Yu Tiranos, uma forma basal do grupo encontrado na China, já apresentando longas penugens semelhantes às do Avestruz. A visão atual de como um tiranossauro Rex deveria ser, poderia ser como aqui nessa imagem. Com relação à anatomia, o público nostálgico não consegue se desvincular com o formato dos dinos dos anos 90. As mãos de dinossauros terópodes, como o T-Rex e o Velociraptor dos filmes, apresentam-se de uma maneira errônea. O punho dos raptores dobrava-se lateralmente, como os das aves. Os punhos dos terópodes, como o tiranossauro, eram voltados para o peito, como se estivessem segurando uma bola de basquete. A postura da mãozinha de faraó egípcio, que ainda é apresentada hoje em filmes e jogos, já é uma visão ultrapassadíssima. Outra ideia errada é aquela que os Silvers propagaram de, se você ficar parado, ele não te enxerga. Aham, vai nessa mesmo. Essa ideia errada é talvez a que mais liga Jurassic Park aos anos 80 e 90. Terópodes, como o T-Rex, eram quase como águias gigantes, infalíveis na detecção de sua presa. E ainda via o Wester do olfato de abutre. Junta isso e faz um combo em um animal como o T-Rex. Já viu, né? Eles não eram estúpidos. Sabiam o que estavam fazendo e eram bons nisso. Seja a caça ou no oportunismo. A falta de humildade dos homens perante os dinossauros nos iludiu por muitas décadas. Como se a causa do outro grupo ter ido à extinção fosse a sua estupidez. A falta de capacidade para caçar, fugir e outras baboseiras. Só porque um grupo como os dinossauros não-avianos extinguiu-se, não significa que eram inferiores a nós ou menos competentes evolutivamente. Afinal, os dinossauros não-avianos viveram por mais de 160 milhões de anos na Terra. E nós, meros 160 mil. Mais de mil vezes menos tempo. E já estamos comprometendo a nossa existência no futuro. Para concluir, os dinossauros no cinema, desde os anos 20, evoluíram de acordo com as suas descobertas científicas. Porém, o efeito paradoxal que Jurassic Park gerou, fez com que a imagem desses animais se fixasse no tempo, 20 anos atrasada. Isso dificulta o trabalho que nós, paleontólogos, viemos fazendo para apresentar as novas descobertas ao público. Então vocês fiquem ligados. Quando forem assistir os filmes da série, fiquem sabidos que estão vendo uma versão de 1993 colorida dos nossos queridos colegas mesozoites. E que na vida real, eles eram bem distintos. Seria como ter assistido ao primeiro filme em 1993, só que ao invés de ter aparecido aquele T-Rex massa, tivéssemos sido surpreendidos pelo guanje. Quem quiser saber mais sobre a nossa opinião de Jurassic World, assista esse vídeo aqui. No mais, muito obrigado por assistirem ao nosso canal. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.